Sou o reflexo do Teu amor, espelho da Tua beleza, Senhor Sou o reflexo do Teu amor, espelho da Tua beleza, Senhor Minhas limitações, minhas imperfeições não impedirão de contemplar A Tua face em mim, minhas limitações, minhas imperfeições não impedirão de contemplar A Tua face em mim, sou o reflexo do Teu amor Espelho da Tua beleza, Senhor Sou o reflexo do Teu amor Espelho da Tua beleza, Senhor Minhas limitações, minhas imperfeições não impedirão de contemplar A Tua face em mim, minhas limitações, minhas imperfeições não impedirão de contemplar A Tua face em mim, minhas lembranças, minhas imperfeições não impedirão de contemplar